Bom, a Agenda Cultural, o Grupo Mandrigal do Maestro Mel Gizadec, estará se apresentando hoje no Shopping Vale do Aço, na InterTV dos Vales. Vocês vão escutar alguma coisa do Eudito, bem contemporâneo, vão escutar algumas peças importantes de Mozart, Gabriela Ferrer, e depois vão escutar a parte gospel, que são umas traduções de Marx Reis, que cantam aqui no Brasil, e poucas pessoas conhecem excelente o repertório. Vou falar em repertório, vamos tocar um pouquinho de música, um pedacinho, só para o pessoal que está acompanhando a gente poder saber o que eles vão conferir, logo mais? Perfeitamente, vamos cantar um pedacinho em português. Vamos lá, coral? Você já conhece o Espírito Santo de Deus? Tão maravilhoso, se eu te rever o meu, quando sigo caminhando com Deus, como o Espírito Santo de Deus. Você já conhece o Espírito Santo de Deus? Tão maravilhoso, se eu te rever o meu, quando sigo caminhando com Deus, como é que foi eu juntar essa galera toda para poder cantar, alguma coisa que a música exige, muita voz, a qualidade. Quando eu trabalho com o professor de música na cidade, então várias vezes a gente encontra alunos, cantores, nos corais, nos grupos que a gente passa. A gente faz o convite, faz o teste e até ele está em condições de estar somando ao nosso grupo. Certo, pessoal, quiser continuar cantando? Tá bom, vamos continuar cantando, então. A gente, o pessoal se apresenta logo mais a partir das 8 horas da noite no teatro do Centro Cultural Osiminas. Os ingressos podem ser comprados na militeria e custam 10 reais. Estudantes, professores menores de 18 anos e maiores de 60 pagam meia entrada. Laiane, eu voto por você, boa tarde. É isso aí, hoje o coral Mandrigaz estará hoje no Shopping Vale do Asso, no Centro Cultural, o Teatro do Centro Cultural Osiminas. A TV do povo, a gente se encontra aqui.